E olha, a correria do dia a dia, muita gente está recorrendo aí a serviços alternativos pra pegar as contas sem precisar sair de casa. E hoje em dia, é possível fazer quase tudo pro celular, não é mesmo? Bom, agora a novidade é que tem empresas especializadas neste tipo de tecnologia para serviços bancários. Leandro dedica boa parte do tempo para pagar as contas. Ele imprime os boletos e enfrenta filas nos bancos e lotéricas. Agora nós vamos enfrentar o banco ou a lotérica, né? Então é pela lotérica, por enquanto. E geralmente tem que esperar? Daí tem que esperar. E nos casos do banco é demorado, né? Mas esse cenário logo deve ficar no passado. Você já imaginou pagar contas, emitir boletos e fazer outras transações, tudo aqui, ó, pelo celular e sem precisar ir ao banco pra pegar uma senha ou autorização? Pois é, isso já existe e está virando febre em todo o Brasil. São empresas criadas especialmente para facilitar o acesso aos serviços bancários. E tudo por meio da tecnologia. São as chamadas fintechs. Só no Brasil são mais de duzentas. Lumenau tem uma delas. Elas oferecem pelo site e aplicativo Pague Veloz diversos serviços financeiros. Quem tem um aplicativo do banco também consegue fazer isso. Então, qual que é a diferença? A diferença é o relacionamento final com o usuário, né? Hoje, pra ter uma conta bancária hoje, tem uma burocracia muito grande. Porque precisa ir numa agência bancária, firmar um contrato com milhões de cláusulas que ninguém lê. E as fintechs hoje vieram justamente pra fazer a desreupção dessa forma de trabalho, facilitando, né? Hoje, ninguém precisa vir até a empresa pra fazer esse cadastro. Tudo via internet, eletrônico, fazem um cadastro por lá, sem aquelas cláusulas miúdas do contrato. Tudo transparente. O cliente sabe exatamente o que está contratando e exatamente quanto que o serviço vai custar. Pois é, ele paga mais caro por isso? Não, não paga mais caro. Ele acaba pagando mais barato num serviço justamente pela redução dos recursos que são necessários pra empregar esse serviço, né? Hoje, um banco tem uma estrutura muito grande, como agência, caixa eletrônico, segurança. E uma empresa de tecnologia tem a questão da segurança digital, que, é claro, é mais barata que uma segurança ostensiva, que é a que o banco hoje precisa ter. Até mesmo pessoas físicas podem emitir boletos nesse aplicativo. Ele também permite conferir saldo, fazer transferências, consultar o Serasa e simulações dos juros no cartão. E um recurso mais recente. Ele obedece também ao comando de voz. E aí, Siri? Envie 10 reais para Newton Spengler Neto usando o PagVeloz. Para confirmar, você quer enviar o pagamento a Newton Spengler Neto? Sim. Ok. Tem o pagamento de 10 reais para Newton Neto Spengler Neto via PagVeloz. Quer enviar? Sim. Bruno é empresário. Ele criou um aplicativo para anunciar, buscar e contratar profissionais de confiança nas mais diversas áreas. E toda a parte financeira é feita pelo aplicativo PagVeloz. Então, todos os profissionais, eles podem se cadastrar, serem contratados e receberem pagamentos diretamente pelo aplicativo. A questão da fintech hoje em dia, a gente entende muito como um facilitador. Conseguindo fazer pagamentos, fazer recebimentos, saques, aumentar as suas rendas. Sem a burocracia dos bancos, que às vezes a gente consegue passar algumas linhas, vamos dizer assim. Que os bancos você tem que ir presencial, você tem que fazer alguns cadastros, liberação de boletos, de máquina de cartão de crédito, taxas e aluguel de maquininhas. Então, através dos aplicativos e das fintechs, a gente consegue inibir alguns custos desse.